Ó, eu sou Maria. Eu sou Maria, gente. Eu sou Maria daqui mesmo, ó. Daqui do lado de lá. Eu sou Maria de todas as quebradas daqui. Eu sou Maria. Eu sou Maria. Eu sou Maria. Eu sou Maria. E eu sou Maria. Ela é Maria. Eu sou Maria também. Olha que coincidência, né? Eu sou aquela Maria que tá lá caminhando, que tô lá andando, sabe? Então nós somos Maria! Nossa vida é andar, né? Andar, andar. É andar, andar, andar. Eu ando bastante. Eu ando descalço. Eu andando, andando. Andar por esse país, né? Andando de chinelo. Oxe! De tarota, de sapato. Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Plagando a decoração Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá mexeram Pode dançar! Churra e sol Moeira e carvão Longe de casa Cinco roteiro Mais uma estação E a alegria no coração Moeira-o